Fala aí meu amigo, minha amiga, ligados no Toque Passa, chegando aqui nesta quinta-feira para falar de NFL, hoje começa a semana 17, teremos os Browns podendo garantir a classificação para a pós-temporada enfrentando os Jets e teremos também algumas notícias para comentar, por isso deixei as férias um pouco de lado, falei para a família fazer um silencinhozinho aqui, arrumei um cenário improvisado, mas para a gente falar do que tem rolado e o que vai rolar na NFL, peço aquela curtida no vídeo, então para você, colabore aí com a gente, se inscreva no canal, compartilha o Toque Passa, se puder ajudar um pouco mais, faça parte do nosso clube Amigo Ligado, tem vantagem, tem um grupo no Telegram que é sensacional, com 200 membros vou sortear mais uma camisa, uma jersey modelo Nike Game, uma réplica da Duke que é a bola da NFL e três camisas da Fanatic Sport Nation, Fanatic é a nossa parceira, aqui embaixo tem link e tem cupom de desconto, também convido você que gosta de apostas esportivas, abrir sua conta na BetMais, se você não conhece a BetMais ainda, aqui embaixo tem o link para você abrir sua conta através do Toque Passa. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá então, vamos começar aqui, primeiro fazendo um convite para vocês deixarem os seus palpites, até as nove e meia-noite no horário de Brasília, tem o link aqui embaixo também na descrição para você participar lá da nossa brincadeira aqui de apostas, de palpites, não é nem aposta, porque não pera de nada, não ganha nada também, mas você pode deixar o seu palpite lá na última semana, o Edu Deoli foi quem mais acertou vencedores, tivemos 12 acertos em 16 jogos, 75% muito bom aqui do Edu Deoli e no geral, começou na semana 10 aqui os palpites, eu, o Alisson Moura e o Jaffé fomos os que mais acertaram vencedores, 56 acertos até o momento. Vamos começar então, aqui embaixo tá, tem o link lá para você já deixar os seus palpites lá com a nossa parceria com o Tiba 4P. Vamos começar com o noticiário, primeiro falando que Russell Wilson, acho que foi a notícia que pegou todo mundo de surpresa na quarta-feira, foi anunciado que vai para o banco de reservas no Denver Broncos, o Jared Stillehan vai ser o quarterback titular, a informação foi passada pelo próprio técnico Sean Payton para o restante do elenco, avisando aqui nos próximos dois jogos, teríamos o Stillehan como quarterback titular, o que isso quer dizer, começando já nessa partida contra os Chargers no domingo? Os Broncos estão 7-8, tem pouquíssimas chances de playoff, ainda tem chance, mas tem que vencer os dois jogos, torcer para todo mundo perder tudo, então a chance é muito escassa. Perdeu 3 dos últimos 4 jogos, tendo aí inclusive uma derrota para o New England Patriots na semana passada, aquilo ali acho que mudou bastante coisa na percepção, a gente viu aquela briguinha que teve do Sean Payton com o Russell Wilson, e aí a gente fica pensando, né cara, o que isso quer dizer para o futuro do Denver Broncos e o futuro do Russell Wilson? O ano que vem é o primeiro que está valendo a extensão contratual que ele assinou no ano passado, extensão essa de 5 temporadas, 242,6 milhões de dólares, nesse ano ele já teve garantido ali 39 milhões de dólares, e o ataque dos Broncos não tem funcionado, é o 16º em pontos, 25º em jardas passadas, o 20º em conversão de terceiras descidas, o 31º em situações de go-to-go, ali na beiradinha, nas últimas 10 jardas, só chegar lá e marcar o touchdown, está indo mal a equipe dos Broncos. O Russell Wilson já foi eleito 9 vezes para o Pro Bowl, foi toda aquela troca lá envolvendo o Seattle Seahawks, ele aparece em sexto na temporada com 26 touchdowns, mas é o 18º em jardas passadas, e só teve um jogo com 300 jardas, foi naquela derrota para o Miami Dolphins por 70 a 20, aquele jogo que foi um passeio para lá e para cá, o único jogo dele na temporada com 300 jardas passadas. Muitas dúvidas, mas isso quer dizer que é o fim da linha para o Russell Wilson e ele não vai mais ser o quarterback, então aquela troca, o que vão fazer? Eu não acho que dá para a gente cravar isso nesse momento. O que acontece? Ao que tudo indica, o Denver Broncos e o técnico Sean Payton, eles querem estudar as possibilidades que eles têm com o Russell Wilson. Quem sabe alguém interessado em fazer uma troca, não tem uma boa posição no draft, mas pode passar alguma coisa ali, uma escolha, sei lá, o que está valendo hoje o Russell Wilson, ainda mais para assumir esse contrato todo, e eles vão deixar para tomar essa decisão lá na frente. Se o Russell Wilson se machucar, no começo de março ele passa por uma avaliação médica, e se ele não estiver 100%, ele garante mais 37 milhões de dólares. Então, faz todo sentido com que você, bom, não tenho chance, vou correr o risco de não ter a possibilidade de imaginar o que eu vou fazer no futuro e ainda garantir mais uma grana para o Russell Wilson. Então, é complicado. A gente vai lembrar que a situação é difícil, porque o Russell Wilson chega na equipe do Denver Broncos, naquela expectativa toda que o time tinha de faltava só um quarterback para ser campeão, não era muito bem aquilo. Aí trocam ainda de treinador, vem o Nathaniel Hackett, que foi um desastre completo, e agora troca pelo Sean Payton, um técnico já experimentado, um técnico já provado na NFL, mas que não tem o Russell Wilson necessariamente como o quarterback dele. E aí fica aquela coisa, esse cara aqui vai ser meu futuro, o quanto eu vou abraçar ele, o quanto ele vai ser o meu cara? Então, acho que tudo isso aqui vai passar bastante por essa off-season ainda. Não dá para cravar, que acabou, não tem mais Let's Ride. Não, talvez tenha, né? Talvez tenhamos uma próxima temporada do Russell Wilson, mas no momento é melhor esperar um pouquinho mais. Outra mudança de quarterback que nós vamos ter nessa semana vem na equipe do New York Giants. Isso aqui já era bastante pulverizado, a gente tinha imaginado que isso viria a acontecer, mas Tyrell Taylor vai tomar o lugar do Tommy DeVito como quarterback titular no próximo jogo já, né? A magia acabou, DeVito foi titular em seis jogos, teve ali grandes partidas, vitórias interessantíssimas, o cara começou a cobrar até mais para participar de eventos. Foi uma... eu vi até uma comparação que eu acho interessante, não é uma nova Linsanity, porque o Linsanity fez, né? O Jeremy Lin fez coisas muito maiores do que o DeVito fez, mas gerou todo aquele burboninho, gente comprando blusa. Inclusive, vi uma postagem lá, quando ele foi para o banco, o cara falou assim, pô, faz nem 10 minutos que eu abri um presente que era uma blusa do Tommy Cutler, né? Então, não dá, né? Mas, bom, foi para o banco de reservas. Já no jogo contra os Eagles, no segundo tempo, no primeiro tempo ele foi muito fraco, acho que foram 103 jadas, não fez muita coisa, o time perdia por 23. Entrou o Tyrell Taylor, não foi um show, né? Mas ele teve um passo para a touchdown, o time quase teve chance de empatar o jogo no finalzinho ali, e o DeVito será reserva, né? Essa é a definição do Brian Debo, pelo menos até os italianos lá de Nova Jersey tomarem um... ou sentar para tomar um cafezinho ali com o Debo e vão tentar esclarecer qual que é o caso, né? Vão prestar pela saúde do Debo aqui, mas brincadeira. Mas o DeVito é um cara não draftado, era normal que tivesse esse momento. Tenho falado bastante aqui sobre quarterbacks reservas, né? O porquê que eles são reservas e eles até funcionam num primeiro momento, mas conforme os outros times vão tendo chance de estudar um pouquinho mais o jogador, percebe-se que não dá para tocar tão adiante. E outra mudança que vamos ter de quarterback na próxima rodada já é lá em Washington, nos Commanders, um rival da equipe dos Giants. Jacob Brissett vai ser o quarterback titular, assumindo a posição do Sam Howell, né? Ele que vai jogar agora contra os 49ers, os Commanders contra os 49ers. E aí fica aquela coisa, putz, será que isso quer dizer que o Sam Howell não tem mais futuro em Washington? Não sei, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque a grande pergunta que eu faço para você é, Ron Rivera vai ser o técnico dos Commanders? Eu acho que não, né? Então vai depender muito de quem vem aí para assumir o posto, se vai ser o Eric Bienio e se eles vão atrás de outro treinador, se vão manter o Rivera, que seria uma grande surpresa para mim nesse momento, né? Mas nos últimos dois jogos o Sam Howell já saiu e entrou o Tyrell Taylor contra os Rams e contra os Jets. Dois jogos que o time perdia com larga vantagem e depois com o Brissett acabou conseguindo chegar um pouquinho mais perto, aí fica aquela coisa, o outro time tirou o pé e aí depois percebeu, bom, contra os Jets, os Jets são ruins de qualquer jeito, né? Mas o Jacob Brissett, ele sempre foi um reserva seguro, é um cara que eu entendia como um bom reserva na NFL, ou como um quarterback para fazer essa ponte. Ele foi usado isso em várias situações já, ser aquele quarterback que entra no time para depois entrar um outro quarterback, essas coisas, né? Teve 78,3% dos passos completados nesses jogos, nesses dois jogos que ele entrou, três passos para touchdown, nenhuma interceptação, o que é bem contrastante com o Sam Howell. O Sam Howell teve, ele lidera a NFL nesse momento com 17 interceptações, nos últimos cinco jogos foram oito interceptações e apenas dois passos para touchdown. O Howell que eu elogiei em alguns momentos, em alguns jogos que eu vi, principalmente contra os Eagles, né? Ele gostava muito de jogar contra os Eagles. Ali, entre as semanas 4 e 10, ele teve, assim, uma rivalidade boa, com grandes, no top, sabe? Lá em cima na NFL, com passos para touchdown, com muitas jardas, cometendo poucos erros, mas de lá para cá, né? Semana 11 em diante, foi um desastre, agora perde a posição e a gente também não sabe. Finalzinho de temporada, poupa o cara, pensa lá na frente o que vai ser feito, não sabemos mais essa informação. Não vou trazer informação para você aqui sobre o Trevor Lawrence, que tem uma torção no joelho, porque até o momento, enquanto eu estou gravando aqui, né? Estou gravando um pouquinho antes, eu não sei precisar se ele vai jogar ou não, né? Na sexta-feira, no vídeo que vai ter aqui falando dos palpites para o final de semana, eu confirmo se ele vai jogar ou não, mas fica essa dúvida com relação ao futuro do Trevor Lawrence lá no Jacksonville Jaguars. Mas vamos falar aqui dessa abertura da semana 17, o jogo entre Cleveland Browns e New York Jets, o jogo que acontece lá em Cleveland, e está tudo certinho para os Browns garantirem a vaga na pós-temporada nesse jogo, né? Vencendo, estão dentro, acabou, não tem o que discutir, tem 99,2% de chances de se classificar, o empate também garante a clipe dos Browns na pós-temporada e, se perder, ainda pode se classificar nessa semana com outros resultados. Pittsburgh, Buffalo, Jacksonville ou Houston, qualquer um desses times, não é nem junção de vários times, não, qualquer um desses times perdendo um jogo, os Browns estão lá, então está com um pezinho lá na pós-temporada e, convenhamos, contra os Jets, neste momento dos Jets é imaginado que o time tem tudo, tudo mesmo para ganhar. O Flacco, eu tive que lembrar, chegou em 19 de novembro, assinou com o Practice Squad e, de lá para cá, foram quatro jogos, perdeu o primeiro contra os Rams, eu fiz esse jogo na ESPN ainda, mas ele mostrava uma coisinha ou outra, mas, putz, tinha aquela coisinha de Flacco ainda e estava faltando entrosamento, fiz o jogo no final de semana contra os Texans e eu gostei demais, né? Porque, depois daquela derrota, foram três vitórias, três jogos com mais de 300 jardas passadas, dez passos para a touchdown, ainda tem algumas coisinhas aqui com interceptações, vou descartar, vou deixar de lado uma interceptação que ele teve contra os Texans, que era uma situação mais de, que era para chutar um field goal e ele arrisca, porque ia acabar o primeiro tempo mesmo, todos os jogos com mais de um passe para a touchdown, está muito bem, está muito bem o Joe Flacco e eu quero destacar aqui a diferença desses dois times, porque são duas equipes que perderam seus quarterbacks, em quem você fez muito investimento, o Deshawn Watson custando tanto para a equipe dos Browns e o Aaron Rodgers na equipe dos Jets, mas aí tem uma grande diferença, eu sou um fã do trabalho do Robert Salley e eu já acreditei muito no trabalho do Kevin Stefanski, mas eu estou colocando o Stefanski nesse ano como um candidatíssimo ao prêmio de treinador da temporada, porque eu acho que ele se diferenciou muito bem no Robert Salley, mostrou uma qualidade muito grande na hora de mudar o time. Perdeu o quarterback? Ok, o que eu vou fazer a partir disso? O Stefanski tinha lá o Dorian Thompson Robinson, que tinha feito uma boa pré-temporada, tinha o PJ Walker, que é um quarterback de USFL, de XFL, mas que já jogou na NFL e fez uma coisinha ali e aqui, ele bota esses caras para jogar, mas aí tem uma hora que ele percebe que não vai dar certo, e eu vou fazer o quê? Vou ficar abraçado com eles? Então o Psyon Robinson não tinha moral, mas eu vou queimar o calor, o que eu faço com agora? Eu vou atrás de uma opção no mercado. E ele foi atrás justamente do Joe Flacco, que era um jogador que passou as duas últimas temporadas na equipe dos Jets, e os Jets quando perdem o Aaron Rodgers e ok, testar de novo ali o Zach Wilson, vai que o Zach Wilson aprendeu alguma coisa com o Aaron Rodgers na pré-temporada, mas a partir do momento que você viu que não vai dar certo, se movimenta, vai atrás, eles tinham até o dia 18 de novembro para falar com o Joe Flacco. Flacco, chega aí, né? Você já treinou aqui, você já conhece esse time, a gente já se conhece, vai funcionar melhor contigo do que funciona com o Zach Wilson. Era uma experiência que estava assim, fadada ao fracasso há muito tempo. E ele não, ele ficou abraçado lá. É até engraçado porque os Jets eu acho que eles sofreriam com o Aaron Rodgers também porque a linha ofensiva é muito fraca. É que o Aaron Rodgers ia encontrar soluções, iria atirar coelhos de cartola, iria conseguir fazer as coisas funcionarem muito melhor. Isso é óbvio, não tenho a menor dúvida disso. Mas, cara, o principal para mim foi a passividade, né? O Stefanski buscou soluções. O Stefanski perdeu o Chubb, perdeu gente na defesa, perdeu gente na linha ofensiva, perdeu gente... Perdeu agora aqui, né? O Hopkins, o Kicker, vai ser um problema. Assinaram com o Riley Patterson, né? Que está com o practice squad, ele deve ser o Kicker. E tem problema em punter. Toda hora tem um problema novo na equipe. dos Browns, e eles estão conseguindo passar por cima. E isso eu estou achando legal. Os Browns estão 7-1 jogando em casa, só perderam para os Ravens naquela partida horrível do Dorian Thompson-Robinson. Eles perdem o Deshawn Watson justamente depois do melhor jogo que teve, né? O Watson não errou nenhum passe no segundo tempo e levou o time à vitória. E, cara, parabéns para o Stefanski. Parabéns mesmo. E essa jogada do Joe Flacco foi perfeita. O entrosamento com o Amari Cooper semana passada mostrou, né? Mais de 260 jadas para o Cooper. Está tudo funcionando direitinho graças a um excelente trabalho do treinador. Coisa que eu tenho crítica aqui ao Robert Selle. Robert Selle que, aliás, já foi bancado, né? Já foi... Agora sim com o termo certo, tá? O pessoal da NFL está... Eu não sei o que eles estão fazendo, mas estão tentando falar que bancado é termo de que foi para o banco. Não, não. O bench é um falso cognato. O bancado significa que tem um fiador. Alguém está apostando e garantindo que ele fica lá. Então, né? Esse é o fato. O Robert Selle foi bancado pelo proprietário do time, pelo proprietário dos Jets, para a próxima temporada. Num momento que quase entregou ainda aquele jogo para os Commanders. Tenho críticas. Acho que precisa melhorar bastante. E uma das besteiras é justamente essa questão que ele teve com o Zach Wilson. Eu vou ficar com uma vitória aqui do Cleveland Browns por 30 a 13, porque os Browns são um time que gosta de fazer ponto. Tem feito ponto, jogam em casa, os Jets têm problema, vão com o Trevor Simmons com o quarterback, né? Não acho que vai ser grande coisa assim. Vou ficar com uma vitória tranquila dos Browns que vão para os playoffs e podem trazer uma coisinha ou outra, tá? É um time que, olha, não sei, né? Os Chiefs estão jogando de um jeito que se pegarem essa defesa que é fortíssima, e olha só, hein? Elogiei pra caramba aqui os Browns, nem falei do ponto principal que é a defesa, que é a coisa mais forte que tem nesse time, mas o ataque começou a funcionar, por isso mereceu esse destaque. Então podem levar, sim, uma dor de cabeça para os adversários. Não acho que é um time de Super Bowl, mas eu acho que é um time com todos os problemas que teve, chegar do jeito que está chegando com essa confiança, está passando por cima de times que eram, assim, apontados como favoritos no começo da temporada, está de parabéns aqui. Eu vou ficar com a vitória, então, do Cleveland Browns. Nessa sexta-feira, eu venho para trazer os palpites. Não sei se eu vou conseguir acompanhar o jogo, como é que vai ser aqui, o que o Femiria vai fazer comigo também, mas eu venho dar os palpites para o final de semana e eu quero saber o seu palpite. Aqui embaixo, tem a abrazinha lá para você deixar todos os palpites desta semana. Aquele abraço, pessoal. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!